O campo do desportivo do Caves Ah, estou no jogo Eu gosto disto, de falar o povo Filha da puta, é este e aquele que eu venho ver a bola Mas tanto me interesse ganho aquele como aquele Ai, é por causa das das neiras? É só para as neiras, que aqui só soube das das neiras Ai, não é para ver a bola? Não, mas o cara sai da bola